É, e por falar em cidadania há nove anos, o programa Segundo Tempo inclui crianças e adolescentes de baixa renda no mundo do esporte. Mas não são apenas atividades esportivas que aprendem no projeto. Na reportagem de Cleide Lopes, você vai ver que meninas e meninos também tiram lições para a vida. Alex tem 23 anos. Aos 13, morava na periferia de Brasília. E foi um dos primeiros alunos da rede pública de ensino atendido pelo programa Segundo Tempo Forças no Esporte, que promove a inclusão social por meio da prática de esporte e de atividades culturais. Alex conta que com o programa conseguiu ter mais oportunidades na vida. Além de fazer faculdade, hoje também é monitor e professor de esporte do Segundo Tempo. Ele quer ajudar outras crianças a seguirem o mesmo caminho. É uma felicidade sem tamanho eu poder ajudar aqueles que estão passando pela situação onde eu estive e poder mudar a vida deles como mudaram a minha. Desde que foi criada em 2003, o programa Segundo Tempo já atendeu em todo o país 8 milhões de crianças e adolescentes com idades entre 7 e 17 anos. A meta é beneficiar mais 6 milhões até 2016. Além do Ministério do Esporte, o programa Segundo Tempo conta ainda com o apoio dos Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste ano de 2012, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome forneceu aproximadamente 2,5 milhões de refeições nesse ano de 2012. São 3 refeições por semana, 2 refeições por dia, totalizando esse montante que eu acabei de falar, de 2,5 milhões de refeições. Para o Ministério da Defesa, o programa é importante porque resgata a cidadania e a disciplina dos participantes. Hoje nós temos atleta que já participou da Olimpíada, o oitavo colocado da Olimpíada. Nós temos garoto hoje já treinando também para a Olimpíada 2016 e também muito forte hoje, eles já estão no campo de trabalho. E uma coisa interessante que a gente observa nas crianças que participam é o desejo da organização e o desejo de vencer, tendo em vista um ambiente que é muito favorável. Segundo o Ministério do Esporte, a ideia é levar o segundo tempo também para crianças e adolescentes que vivem em regiões de fronteiras de difícil acesso. A expectativa é que a gente possa alcançar agora a área de fronteira, onde às vezes não tem nada no meio da Amazônia, mas tem uma organização militar. E ali a gente vai levar então benefício para aquela população por meio da parceria com o Ministério da Defesa. No último fim de semana, 1.200 alunos da rede pública que fazem parte do segundo tempo Forças no Esporte participaram do encerramento da primeira edição da Olimpíada Brasília, realizada em unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.